O Café com TV dessa semana traz a análise da florada e do tempo seco que está atingindo as laboras de café do sul de Minas. Esse é só um dos nossos destaques. Na edição do Café com TV dessa semana você vai conferir também. Colheita 2020-2021 está praticamente finalizada. As cooperativas que investem nos cafés especiais e trazem muitos benefícios para o produtor rural. E ainda as imagens registradas nas lavouras do sul de Minas com a florada. Você vai entender a relação entre a florada e o tempo seco. Veja também Coffee Coin, a novidade digital que está movimentando o mercado do café. O Café com TV vai ao ar aqui na TV Alterosa e eu, Vanessa Villela, espero você. E aí E aí E aí